Pela terceira vez no último ano, as empresas públicas passaram por avaliação sobre a maneira como estão sendo administradas. A partir de indicadores que mediram a gestão, a transparência e a formação das diretorias, as estatais receberam uma nota, o indicador de governança. A média das estatais passou de 6,93 para 7. Os dois primeiros ciclos tinham um viés mais de conformidade, verificar se as empresas estavam adotando aquilo que a lei das estatais, que o decreto que regulamentou a lei das estatais requereu das empresas. Então, ele tinha um viés muito mais de olhar se estava sendo implementado, mas não estava um olhar sobre a efetividade e a qualidade daquilo efetivamente que estava sendo feito. E esse terceiro ciclo, e aí sim é um ciclo mais difícil, em que ele buscou olhar não só se eu cumpri ou não o requisito, mas sim se aquele requisito está tendo a efetividade, se ele está sendo implementado com qualidade. E isso é muito mais importante do que só verificar se existe ou não um formulário, uma norma, um regulamento. Foram avaliadas 54 empresas de um total de 138. Elas foram agrupadas em quatro níveis de desempenho. 25 foram classificadas no melhor nível. Entre as que receberam nota máxima estão Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras. Além da avaliação, as empresas receberam um retorno do Ministério do Planejamento sobre pontos da administração que precisam ser melhorados. O que a gente quer? Mais reestruturação no sentido de trazer mais eficiência, melhores práticas, boas práticas. E em alguns casos, sim, aproxima-se, sim, do setor, que a gente quer se aproximar do setor privado. Durante a entrega da certificação, também foi lançado o Panorama das Estatais, uma página na internet com informações das empresas públicas, como orçamento, número de empregados e patrimônio que possuem. O acesso ao site é livre para qualquer cidadão. As empresas estatais são o que? Ativos da sociedade brasileira, ativos de todos nós. Então, é salutar que a sociedade entenda como esses ativos estão geridos. É dar transparência para a sociedade do que está acontecendo nos nossos ativos. Obrigado. Obrigado.